A CIDADE NO BRASIL Sou o azulão do brejo, eu sou o furacão Sou descortiva, a guerrida de vitória e vencidão Guarapira do meu coração Eu tenho óbvio de vestir tua camisa Tira campo pra ver meu time jogar A cada jogo é um novo desafio Com a certeza da vitória alcançar Azul e branco são as cores da bandeira Tua torcida, mas parece um caldeirão Ó descortiva, teu futuro é glorioso Pois tem o nome de um time campeão Sou o azulão do brejo, eu sou o furacão Sou descortiva, a guerrida de vitória e vencidão Guarapira do meu coração Sou o azulão do brejo, eu sou o furacão Sou descortiva, a guerrida de vitória e vencidão Guarapira do meu coração Eu tenho óbvio de vestir tua camisa Tira campo pra ver meu time jogar A cada jogo é um novo desafio Com a certeza da vitória alcançar Azul e branco são as cores da bandeira Tua torcida, mas parece um caldeirão Ó descortiva, teu futuro é glorioso Pois tem o nome de um time campeão Sou o azulão do brejo, eu sou o furacão Sou descortiva, a guerrida de vitória e vencidão Guarapira do meu coração Sou o azulão do brejo, eu sou o furacão Sou descortiva, a guerrida de vitória e vencidão Guarapira do meu coração